e bem-vindos a sobrevivência terapia hoje é dia de nós colher temperos para estar fazendo uma receita como guardar tempero por mais tempo então nesse espaço tem diversas plantinhas e junto também tempero salsa cebolinha e agora vou estar colhendo em seguida vamos estar fazendo aquela bela receita mostrando para vocês como podemos estar guardando também o tempero por um longo tempo semanas ou até meses e olha só pessoal que belos pés de salsas que nós temos aqui então vamos estar unindo como falei vários vários temperos porcionando uma quantidade de cada variedade olha a quantidade que nós temos aqui então vou mostrar para vocês a quantidade que vamos estar colhendo de vários tipos de tempero e aqui junto também a cebolinha olha o temperinho de cebolinha então colher sempre que eu falo para vocês puxando para baixo para não cortar não estragar o pezinho então vou estar colhendo também no quintal de casa outros temperos já mostrando para vocês a colheita final olha um pouco de cada variedade onde vamos estar fazendo um belo tempero mostrando para vocês como que dá para fazer um tempero para nossa semana para o nosso dia a dia que sabemos que sem o tempero pessoal o nosso alimento não tem sabor então aonde começa tudo é pelo tempero para nossa casa para o nosso dia a dia que sabemos que sem o tempero pessoal o nosso alimento não tem sabor então aonde começa tudo é pelo tempero olha aqui também já junto o alho poró onde temos também diversos pés aqui olha junto na horta onde eu mostro para vocês plantando agora sim também colhendo olha que belos pés de alho poró agora sim vamos juntar todos esses temperos e mostrar para vocês como podemos estar fazendo na nossa casa para nossa família então agora vamos dar continuidade e preparar o nosso tempero então vou dar duas dicas para vocês a primeira delas a gente tem que lavar bem tá aqui ó tá bem lavado só que daí fica molhado então com papel toalha um papel absorvente a gente seca bem essas folhinhas tá e aí o que que a gente pode estar fazendo eu posso picar esses temperos e congelar ele no caso separadinho isso aqui a gente até usaria para fazer um caldo mas no tempero como eu tenho bastante não há necessidade de guardar o talinho então aqui ó sequei a salsinha e aí aqui ó pica de acordo com o que você gosta mais fininho quem não tem muita habilidade com uma faca pode ser mais grossinho enfim dá para guardar esses temperinhos picados no freezer pessoal pica ele bem assim ó e aí a gente guarda em um potinho ó pote plástico deixa ele bem seco vou encher aqui para vocês verem tá de um lado salsinha do outro lado cebolinha e aí eu deixo no meu freezer ou no refrigerador ou na geladeira na parte superior da geladeira no congelador se diz né e aí quando eu preciso eu vou lá pego meu potinho por isso que ele tem que estar bem seco porque daí ele não vai grudar ele vai ficar soltinho então pego lá uso o que eu preciso e guardo novamente mantenho ele congelado e ele fica exatamente assim conforme eu estou guardando só que tem que estar bem sequinho então não deixam de secar as folhas porque senão ele vai se unir vai formar uma bola de gelo e a gente não consegue retirar depois então vou fazer isso e depois eu mostro o próximo jeito que dá para fazer para guardar que daí é um tempero mais completo onde eu vou usar cebola que eu já piquei alho, alho poró sálvia, cebolinha e salsinha vou refogar tudo e aí a gente guarda na geladeira não precisa congelar tá então vou só finalizar aqui e depois eu volto para mostrar para vocês da mesma forma com a cebolinha pessoal secar, picar e aí a gente guarda em outro potinho ou se quiser pode guardar junto também não tem problema nenhum cuidado com mexer com faca criança não pode mexer com faca então lembram desse detalhe deixam sempre para um adulto fazer isso é uma maravilha para o dia a dia né às vezes não temos tempo de ficar descascando cebola, picando alho então nós tendo esse tempero pronto é uma maravilha eu gosto quando eu posso sempre deixa um pouquinho pronto que aí a gente não precisa estar fazendo todos os dias então aqui o nosso primeiro tempero está pronto lembram que eu sequei ele, piquei agora a gente fecha muito bem fechado pode ser num saquinho plástico também ou num vidro e aí a gente congela ele aqui você pode deixar congelado até por três meses pessoal que ele não vai estragar quando precisar utilizar, abre o pote pega a porção que você precisar e volta para o freezer ou para o congelador certo? então eu continuei picando aqui todos os temperos tenho aqui a salsinha, a sálvia, o alho poró o alho poró pessoal a gente usa só aquela parte mais branca as folhas eu deixei aqui para vocês verem que elas não são utilizadas para isso porque elas ficam muito forte então é a parte mais branca, está picadinho também a cebolinha verde, o alho normal picado e a cebola de cabeça na descrição do vídeo depois eu coloco o peso que eu estou usando para vocês terem uma noção de quantidade tenho aqui 50 gramas de manteiga e 80 ml de óleo vegetal então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aquecer o óleo e a manteiga aí você vai me questionar por que os dois? porque se eu colocar apenas a manteiga a manteiga é muito fácil de queimar pessoal ela não pode aquecer demais eu não vou conseguir fritar como eu preciso o alho e a cebola para depois refogar os outros temperos por isso que eu misturo os dois então a manteiga vai dar um sabor especial no meu tempero e o óleo vai fazer com que a manteiga não queime essa é a diferença esses temperos você não precisa ter a preocupação de secar tão bem quanto eu sequei esses porque eles vão cozinhar eles vão ser refogados e a água vai evaporar então vou lá para o fogão vou aquecer as duas gorduras e aí eu começo colocando o alho até dourar quando o alho dourar eu vou colocar a cebola e na sequência os temperos mais verdes por que essa diferença? porque se eu colocar primeiro os temperos que tem mais umidade que os temperos verdes eu não vou conseguir fritar o alho o alho eu não vou conseguir deixar ele bem dourado se eu colocar ele depois de algum outro tempero então vamos lá para o fogão no decorrer vou tirando mais algumas dúvidas para que fique um vídeo que você possa fazer na sua casa também porque às vezes até no dia a dia a correria do dia a dia não deixa a gente um tempo o suficiente para estar descascando cebola todo dia ou picando alho todo dia então você pode fazer esse tempero manter ele na geladeira por até cinco dias ou congelar por um período maior dá para congelar também o que dá para fazer também é congelar nas forminhas de gelo pessoal sabe as forminhas de gelo que vem nos freezer, nos congelador é o tamanho ideal para te tirar depois um daqueles pedacinhos e fazer o tempero do seu dia a dia vamos lá para o fogão manteiga e o azeite o óleo no caso que eu estou usando quente vamos colocar o alho primeiro sempre o alho para ele poder dourar e aí depois na sequência a gente coloca a cebola o alho já dourou vamos colocar então aqui a cebola picadinha e agora a gente deixa até ela refogar dá um cheirinho bem gostoso desse alho frito maravilhoso eu gosto muito de usar alho na comida agora aqui então assim que dourar eu volto para mostrar para vocês e o terceiro tempero é o alho poró pessoal então vamos colocar e vamos deixar refogar mais um pouco e depois a gente entra com a salsinha a cebolinha e a sálvia lembrando que eu estou utilizando os temperos que eu mais uso porque é um tempero básico mas eu tenho outros temperos que quando preciso eu vou direto lá no pé colho um galhinho umas folhinhas e uso diretamente por exemplo um alecrim não vai ficar legal colocar nesse tempero porque não é toda a comida que pede para colocar alecrim então conforme o que a gente usa a gente coloca nesse tempero básico refogado os primeiros três ingredientes o tempo pessoal é de acordo com o fogão que você tem porque as vezes o fogão funciona melhor as vezes o fogo é mais baixo então é refogar até que ele murcha bem o alho sim o alho tem que dourar e agora eu coloco os temperos verdes deixa eu refogar mais um pouco e o nosso tempero vai estar pronto não coloco sal eu deixo sem o sal apenas com aquela gordura inicial agora ele vai murchar os temperos verdes e aí a gente guarda devidamente num pote bem fechado cinco dias na geladeira se passar disso a gente mantém congelado daí e olha que maravilha pessoal nosso tempero está pronto poucos minutos questão de meia hora o tempo de colher lavar picar e fazer essa maravilha que a gente vai ter tempero para pelo menos uma semana então vamos lá para a bancada para mim mostrar o final para vocês e aqui estão as duas opções de temperos para a conservação e conforme eu falei se quiser congelar naquelas forminhas de gelo você que não faz muita comida em casa pode congelar e manter por três meses tranquilamente naquelas forminhas aí tira um cubinho daqueles de tempero e você tem pronto não precisa ficar com cheiro de cebola na mão não precisa ficar com cheiro de alho e é uma maravilha pessoal então era essa dica que eu queria deixar para vocês hoje congelado até três meses na geladeira cinco dias secar muito bem primeiro antes de cortar esses temperinhos aqui e aqui conforme eu falei não coloquei sal porque o sal acaba desidratando o tempero pessoal então é uma maneira de manter ele mais firme sem líquidos tá quando a gente coloca sal o sal ajuda a desidratar e a gente deixa para colocar o sal no momento em que for fazer a comida muito obrigado a você que nos assistiu espero ter ajudado alguém várias pessoas pediram para fazer esse tempero básico e aqui está da minha maneira simples o meu jeito de fazer como eu utilizo aqui na minha casa ficam todos com Deus e até o próximo vídeo até a próxima receita tchau